Pessoal, estamos aqui no laboratório da Mais Soluções para mostrar para vocês a diferença entre um HD SSD e um HD normal tradicional. Temos dois Macs aqui do mesmo modelo, mesmo ano, tá? São Macs 422 de 20 polegadas do ano de 2007. O da esquerda do vídeo está com SSD e o da direita com o HD normal. A gente vai ligar agora os dois e vamos testar as diferenças. Pode ligar aí, pessoal. Vamos ligar ao mesmo tempo. Os dois estão ligados. O da esquerda já acendeu um pouquinho antes. Vamos ver o tempo de boot de cada um. Tá? Tá com o mesmo sistema operacional também. E a mesma quantidade de memória. São máquinas idênticas, com os mesmos programas, com o mesmo sistema operacional, com a mesma quantidade de memória. Tudo exatamente igual. Tá? Da esquerda, vocês já viram que já entraram na tela de login, né? Tá com SSD. E a outra ainda está ligando. Vamos aguardar a outra ligar, para dar continuidade aos testes. E as duas, tá? Só para vocês saberem, foram recentemente formatadas e estão exatamente iguais. Tá bom? Vamos esperar a outra ligar. Como vocês podem ver, já no boot é muito mais lento a máquina com o HD normal. Vamos esperar um pouquinho. Anda muito mais lento. Parece que ela vai entrar. Vamos ver. Entrou. Agora, a gente vai botar a senha das duas. Podem botar a senha. Vamos lá. Ao mesmo tempo. Vamos ver qual que vai ligar primeiro. A da esquerda já ligou. A da direita está ligando. Agora, eu vou mostrar para vocês que as máquinas são exatamente iguais. Vamos lá. Aqui é da esquerda, tá? Que está com SSD. Podem ver que é uma iMac de 20 polegadas, né? Corador 2 GHz, 4 GB de memória. Tá até a placa de vídeo é igual. São máquinas e dentes. Vamos para a da direita. Ó, clicou ali no... Sobre este computador. A máquina ainda está carregando. Tá? Tá vendo aí a... A bolinha? Agora que carregou. Essa é a máquina da direita com HD tradicional. É de 20 polegadas, 2007. 2 GHz, 4 GB de memória. Mesma placa de vídeo. Agora a gente vai em armazenamento. Para provar aqui para vocês que está com SSD. Tá? Essa aqui, ó. 240 GB. Solid State SATA Drive. Né? Com SSD. Então, é um SSD de 240 GB. E aqui, um HD na máquina da direita. Um HD SATA normal de 250 GB. Tá? Agora a gente vai fazer um teste de abertura de programas. Vamos abrir ao mesmo tempo. Três programas da Adobe, nas duas maras. São os mesmos programas, tá? Vamos lá. Podem abrir. Ó, repara que o da esquerda, né? Já está abrindo os três programas. O da direita. Ainda está piscando ali, ó. Nem inserizou ainda, tá? O da esquerda. Já abriu. Ó, já abriu o Photoshop. Já abriu o InDesign. E já abriu o State. Já estão os três programas abertos. O da direita, ela está carregando. Tá? Na verdade, não abriu. Agora que abriu o Photoshop. Vocês verem a diferença absurda de tempo. Isso eu estou falando na abertura dos programas e no boot da máquina, né? Quando for usar os programas gráficos, principalmente, então a diferença é absurda, tá? Na hora de salvar, na hora de fazer algum render, alguma operação mais pesada, realmente existe muita diferença. Olha, agora que abriu, tá vendo? Quer dizer, não abriu ainda. Ainda está piscando ali o... Tá vendo? Os programas ainda estão sendo abertos. Ou seja, quanto tempo já abriu na máquina com o SSD? E quanto tempo ainda falta para abrir na outra? Olha aqui. Ainda não abriu, a outra já está aberto lá há bastante tempo. E essa aqui ainda está abrindo. Vamos esperar um pouco. Que vai abrir. Então, isso é para mostrar para vocês, né? Que mesmo em máquinas mais antigas, esses iMacs, por exemplo, são de 2007. Como o SSD faz diferença na performance das máquinas. Então, se vocês tinham alguma dúvida, né? Em relação a fazer esse upgrade do HD normal para o SSD. Não tenho mais dúvida, que é muito mais rápido. Tá? Agora que está abrindo, mas parece que o WinDesign nem abriu ainda. Vai até clicar aqui de novo. Abriu. Tá? Então, com todos os programas abertos, vocês viram a diferença absurda de tempo entre uma máquina e outra. Então, agora a gente vai fechar todos os programas e desligar as duas máquinas. E vamos ver também que vai ter uma diferença. Tá? Repara que aqui já está fechando tudo normal. E aqui está com essa... Com aquela bolinha, tá? Todos os comandos estão sendo feitos no da esquerda. Com a SSD estão sendo realizados simultaneamente no da direita. Ó. Aqui a gente está na tela para aguardar o shutdown. Para desligar a máquina. Porque a outra máquina ainda não fechou. Todos os programas. Ainda está fechando. Vai ver a diferença. A outra já está lá prontinha para ser desligada. E você está esperando. Agora vamos desligar as duas ao mesmo tempo. Vamos lá. Pode desligar. Essa da direita aqui parece que desligou. Mas não desligou ainda. Está vendo? Pareceu a bolinha. Enquanto que a da esquerda com a SSD já está desligada. Tá? E agora desligou. Então isso é só para provar para vocês que vale a pena o upgrade. Então aquela máquina que você acha que está na hora de trocar por uma mais nova. Dá uma segurada e faça um upgrade de SSD. Tá bom? Qualquer dúvida, entra no nosso site aí. MaisSoluçõesInformatica.com.br Ou no nosso Facebook. E faça um orçamento com a gente. Garanto que vale a pena. Obrigado. Um abraço.